Rolêzinho de falco na pista à vista, nó de grau no morro Na pilota é o Luiz Silva com uma rádio criminosa Ela quer se envolver sabendo que isso é perigoso Se eu te comer uma vez, não sei quando eu como de novo É o Gigi Maciel Silva, vida, o fenômeno dela é tão funk, tá? Eu sempre me agra, mas isso é perda E até não me causa problema, quer me dar, me dar Tá do fim, sem pena, mas sem se apegar E até não me causa problema, quer me dar, me dar Tá do fim, sem pena, mas sem se apegar E até não causa problema, quer me dar, me dar Tá do fim e sem pena, sem se apegar E até não me causa problema, ela quer se envolver sabendo que isso é perigoso Se eu te comer uma vez, não sei quando eu como de novo Se eu te comer uma vez, não sei quando eu como de novo Só de ter Luiz Silva, porra, quer me dar, me dar Rolê, rola, rola, rolêzinho de falco na pista vista Nóis de grau no mundo Na pilota é o Luiz Silva, com uma rádio criminoso Ela quer se envolver sabendo que isso é perigoso Se eu te comer uma vez, não sei quando eu como de novo Se eu te comer uma vez, não sei quando eu como de novo Quer me dar, data firme sem pena Mas sem se apegar, é pra não me causar problema Quer me dar, me dar Tá frio e sem pena Sem se apegar Que é pra não me causar problema Ela quer se evoluir Só tem que ser perigoso Tente comer uma vez Não sei quanto como de novo Tente comer uma vez Não tem quanto como de novo Eu sou DJ Luiz Silva, porra Coritinho das bloguerinhas Tá ligado, tá ligado, tá ligado